Nos dias 13, 14 e 15 de abril, Manchester será a sede do 2º Mundialito de FIFA 18 organizado pela Yen Sports. O torneio é uma classificatória para os playoffs da FIFA 18 Global Series, que será a última eliminatória para o Mundial. O formato do campeonato é o mesmo da FUT Champions Barcelona, tendo ao todo 128 participantes, dos quais 64 jogarão pelo Playstation 4 e outros 64 jogarão no Xbox One. Na fase de grupos, será utilizado o sistema suíço. O jogador com melhor classificação enfrenta o de pior classificação, com base no ranking da Weekend League de fevereiro. Por exemplo, o agendino Nicolas, que ficou em 1º na classificação do Playstation 4, vai enfrentar quem ficou na posição 64. Já o japonês Dixie009, que ficou em 2º, vai enfrentar quem ficou na posição 63. E por aí vai. Da segunda rodada em diante, participantes com pontuações parecidas vão jogar entre si. Um jogador que ganhou de 3x0 e outro que ganhou de 4x0 na primeira rodada, vão se enfrentar na segunda. Ao mesmo tempo que os que perderam por placares parecidos, também jogarão entre si. A cada rodada, serão disputadas partidas de ida e volta, e o placar agregado será usado para determinar um vencedor e um derrotado, totalizando 14 jogos nessas 7 rodadas. Caso haja empates nos dois jogos de uma rodada, os competidores vão jogar a prorrogação. Se o empate permanecer, o vencedor de uma rodada será conhecido na decisão por pênaltis. Há algumas observações importantes. Serão disputadas até 7 rodadas para definir quem passa de fase. Dois competidores não podem disputar duas rodadas contra o mesmo oponente. E quem perder 4x0 estará automaticamente eliminado. Por outro lado, quem ganhar 4 partidas, estará classificado para a próxima fase. Dos 64 participantes, 32 vão se classificar para os 16 avos de final, e o de melhor campanha enfrenta o de pior campanha, até as finais do console. O vencedor do PS4 enfrentará o vencedor do Xbox One, em partidas de ida e volta em cada console, para definir quem será o campeão na final multiplataforma. Os 8 melhores de cada plataforma garantem vaga nos playoffs da FIFA 18 Global Series, a última eliminatória para o Mundial. Teremos também 11 participantes brasileiros na competição. O Márcio Marinho Abade Rodrigo Araújo Henrique Lempic Miguel Bilhar Etoria Brússio Gustavo de Carvalho Vinícius Leiva Rodrigo de Freitas Arthur de Moura Lima André Ribeira E o Jôzací Senna Todas as informações sobre a Fute Champions de Manchester estão disponíveis no nosso guia no site do Arte Virtual. A primeira rodada começa nesta sexta-feira às 7 horas da manhã no horário de Brasília e terá cobertura em tempo real no Twitter do Arte Virtual, arroba Arte Virtual FC. Também será possível assistir às partidas ao vivo pela Twitch, Facebook e YouTube da EA Esportes Fifa. Todos os links estão disponíveis na descrição do vídeo.